Eita amigos, olha só, agora teve um enfeito maior aqui que apareceu o caju, né, cajuzinho com sal, do jeito que o boema aqui gosta, certo? Olha só, né, aquela pitua, é, hoje chama de cor de ouro, né, na verdade é a garrafa que tem essa cor amarelada, né, uma pitua amarela, que a gente chama cor de mijo, né, pitua cor de mijo, né, é um pouquinho já antiga, mas, é, tá na moda, tá na moda, certo? Toma outra com o caju agora. Aqui, pueta, aqui é o seguinte, aqui esse caju aqui, a gente tirou hoje, né, na chaca do meu amigo Vicente, geralmente tem lugar aí, né, em sítios aí, que você, essa parte do caju aqui, geralmente não presta, que é aquele pigarra, né, e esse aqui não tem o pigarra, né, geralmente esse aqui não tem, porque esse caju aqui, ele é natural, ele é, essa parte aqui é até medicinais, né? É. Ô, poeta, eu vou lhe dizer uma coisa, mais cientificamente falando, o pigarro do caju é da castanha. É verdade. Então, o tronco, o pé do caju aqui, onde está a castanha, certo? O tronquinho aqui, onde está a castanha. Essa não é poeta. No pé dela, o caju aqui, no pé da castanha, é onde está o pigarro, porque, na verdade, esse pigarro é o óleo da castanha. Que vem para o fundo do caju. É, que fica o miolo do caju, né, onde fica do talo até a castanha, né, então, ele é mais forte, esse pigarro, no pé da castanha, né, isso porque vem da castanha, então, quanto mais perto do talo, menos pigarro tem, né, esse pedaço aí, na verdade, é porque ele é menos doce, mas ele é o mais, assim, que dá menos pigarro, né, geralmente a gente gosta mais do meio, o meio é misto, né, misturado. Mas o caju, ele é mais doce, perto da castanha, mas é onde está o pigarro, beleza? Até onde eu conheço, né, quando provar o contrário, eu mudo de opinião também, né, se provar o contrário, beleza? Porque, na verdade, pô, é que aqui é dificilmente a gente achar, só acha mais nas feiras, né? É. Para a gente, assim, hoje ter isso aqui natural, é muito difícil, precisa muito cuidado, né, numa chácara dessa aqui. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês verem isso aí. A força daquele trabalho bruto é porque gera isso, né? Governado. É, beleza? A briga, a briga é pelo caju, pela pinha, né, pela melancia, é, por todos os produtos, aquela briga com o pé de jurema e com outros espinhos que tem por aqui que a gente enfrenta. Carrapicho, né, o cabeça de touro, que é um novato por aqui, mas que fura muito, né? Mas é, a vegetação da caatinga, a tendência dela é ter um espinho, valeu? Um abraço. Com certeza, pô.